Olá, meus queridos amigos conectados em nossa escola, aula de música virtual, cordas e música, mais uma vez, paz e bem a todos vocês. Bem, essa videoaula é a continuação da aula anterior da digitação com saltos pelo braço do violão, trabalhando picado, né? Ou seja, a digitação com apoio. Lembrando a vocês que essa videoaula também faz parte do módulo 6 e para as aulas de violão flamenco, porque são técnicas em comum, tá bom? Então a gente tem que estar sempre falando aí que isso é importante, tá? Para vocês que gostam de seguir aí a metodologia de nossa escola de música virtual, tudo bem? Bom, então nós vamos dar uma pequena relembrada na digitação para a gente já começar a fazer com o metrônomo, pelo menos em três pulsações diferentes, tá? Uma bem lentinha, a outra um pouquinho mais rápida e a terceira um pouquinho mais rápida ainda, tá? De forma que a gente consiga trabalhar o exercício de forma bem habilidosa para treinar aí os seus reflexos, tudo bem? Bom, vamos relembrar o exercício? Eu vou fazer ele somente na primeira corda, tá? Então vamos lá! Então ele é rapidinho, né? Feito na primeira corda ele é pequenininho, o problema é quando a gente vai para todas as outras, né? Bom, então vamos começar a nossa parte prática da aula, né? A nossa primeira etapa é tocar esse exercício em 80 BPMs, tá? Vai ficar bem fácil de se fazer, tá? Bem, para cada pulso desse nós vamos jogar duas notas, ou seja, cada nota do exercício ela equivale a uma polcheia, certo? Então se a gente tem essa pulsação, vai ficar assim, ó Tá, 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 tá E nós vamos emendar o exercício todinho da primeira corda para chegar na sexta, tudo bem? Então fiquem atentos aí para essas emendas, hein? Então atenção! Um, dois, três, e... 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 Se inscreva no canal 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 E aí É isso aí Bom, vamos tentar fazer em 120 Vocês estão conseguindo me acompanhar pelo vídeo, pessoal? Começar a errar muito Aí é o momento de vocês darem uma pausa E faz um pouquinho mais devagar Essa é a lei aí do estudo musical, certo? Agora 120, vamos lá Primeiro passo, né? Primeiro passo, né? Como a gente acelerou um pouquinho, ó, não sai tocando de cara, não Imagina um exercício, né? Tudo bem? Então, atenção, se concentra Um, dois, três, né? Um cara, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três... E aí Legenda Adriana Zanotto